Oi família seja bem-vindo a mais um vídeo aí da família criativa e hoje nós mostrar um pouquinho de vocês a picape corsa pintamos ela pintamos ela hoje e ficou show em ficou show em agora falta a parte de acessórios tudo pintadinho que tá escuro depois eu vou fazer uma filmagem para vocês verem lá lá fora o tetinho preto eu pintei hoje em carnaval virei cedo hoje a nali tinta o lateralzinho nem para acreditar que ficou tópica a caixa de ar ficou show onde porta eu vou mostrar lá fora também escuro que hoje deu uma melhorada e com cara essa tinta aqui é top demais ficou e o artesão tá como e lá com o rolê já deu capacete carnaval fechinha polícia eu não vou guardar aqui para não virar ele tá louco para ir no posto olha lá guardar aqui ó onde ele foi olha lá o bicho é fofo e aí ele queria ir no posto abastecer eu queria ir no posto abastecer aí eu falei não vai não cheio de polícia hoje a gente para rua e aí que eu vou ver as trampinha e aí essa semana eu vou pintar porta tampa traseira capu para-lama e essa parte ficou boa para caramba aqui ó as trampinha que ficou em e é assim né cara é um sofrimento cara ralei para caramba 15 dias nela aí ó mas é compensativo e aí só hoje é que ficou e já chego chegou adesivo da tampa traseira chevrolet e comprei e os dois adesivos lateral aqui ó ela vai aqui aos dois lados do lado ss sport e aí ficou da hora hein e aí vou mostrando vocês o passo a passo aí o que tá acontecendo e ele doido para dar um rolê lá doido o que o zão vai abastecer ó vai pôr o capacete que só tem negro louco na rua hoje carnaval a gente lá e aí a gente lá o nosso posto abastecelê aqui é litoral, caraguatatuba o bichão está aí, no meio do trânsito pegou uma manha, pegou um fogo, ele gosta de andar na bise pegou vergonha, ele gosta de andar na bise está manjando no toque na bisinha o bichão está correto, na ciclovia, olha a letra ele, aqui é fogo, capacete na ciclovia ruim a polícia verde já pensa que é moto grande olha o paraíso, aqui é o nosso paraíso bora, entra entra o sol lotado de turistas nossa parceira aí do trânsito olha o Thiagão, o Thiagão bora Thiagão daqui a pouco nós vamos fazer um vídeo com ele olha oi oi olha oi 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 Coloca o óleo Pega essa tampinha Põe 2 litros Segura aí Pega essa tampinha Pega essa tampinha Pega essa tampinha Pega essa tampinha 2 litros 2 litros 2 litros 2 litros 2 litros 600 reais pra encher Olha o Arthur vacilão, não consegue funcionar Fogou a mobileta Eu vi você acelerando ela no talo, mano Você que falou Então, segura aqui Você que ensinou Eu vou de bici? Eu vou de bici? Desligado, sim, desligado Tá desligado? Caramba, você não sabe? Eu não lembro, vai ver se tá desligado Desligado, liga agora Sai pela calçada aqui Puxa, é doido Puxa, é doido Puxa, é doido Quando ele vinha lá Chama, filho Tem que prender muito ainda Tem que prender muito ainda Olha lá Liga a torneirinha Vai lá Fé que é fera, filho Tchau Tchau Tchau